Pois não, iniciado a gravação, doutor Jurandir, há apenas um caso que foi destacado pelo conselheiro Juliotti, se trata do número MP430421-0001-10-90-2022, número C de origem é o 29-0001-0006189-2023, dígito 21, é da Promotoria de Justiça de Santa Fé do Sul e é um recurso contra o indeferimento de arquivamento de notícia de fato. Perfeito, então eu passo a palavra ao conselheiro relator, doutor Pedro do Jesus Juliotti. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de representação apresentada por munícipes, noticiando que manifestantes de forma antidemocrática, teria se insurgido contra o resultado do pleiteiro eleitoral e assim bloquearam as vias públicas, impedindo a livre locomoção de cidadãos. A representação veio acompanhada de documentos e vídeos. Instada a se manifestar, a Polícia Rodoviária Estadual informou que houve, de fato, bloqueio da rodovia no dia 7 de novembro e no dia 8 de novembro de 2022. Apenas manifestação pacífica na área lindeira, próximo onde está localizado o posto Paulistão 625, sem, contudo, haver obstrução do trânsito. O feito foi distribuído à lista de promotora de justiça, doutora Renata França C. Vidanes, que arquivou o procedimento, sustentando em síntese que não se constatou qualquer elemento que possa ensejar a atuação da promotoria de justiça com atribuição na área de urbanismo. Insistindo na necessidade de atuação ministerial, recorre aos representantes do indiferimento, pugnando por providência de parte do Ministério Público, inclusive no âmbito criminal. Sustentada a promissão de indiferimento, foram os autos remetidos a este colegiado. É a síntese do necessário. O recurso empígrafe não comporta de indiferimento. Pois, bem, a considerar os dados que instruem a representação, não se constata a necessidade de continuação desse procedimento. Como bem salientou a zelosa promotora de justiça, que analisou os vídeos juntados aos autos, não remanescem providências sendo tomadas no que diz respeito à atuação do Ministério Público na área da habitação e urbanismo, pois as vias públicas foram desobstruídas e não houve prejuízo ao livre tráfego de automóveis. Por fim, no que diz respeito à matéria criminal, houve a promoção de arquivamento judicial. Durante o disposto, o nosso voto é no sentido de se negar o provimento ao recurso, mantendo-se a decisão recorrida para os seus próprios fundamentos jurídicos com recomendação. Os próprios fundamentos jurídicos, não há essa recomendação aqui que eu vou ter que corrigir. São Paulo, 16 de fevereiro de 2023, Pedro de Jesus Juliotti. É assim que eu voto, senhor presidente. Perfeito, doutor Juliotti. Eu indago se todos estão de acordo com o voto do doutor Juliotti. Ou se alguém gostaria de se pronunciar? Gostaria de me pronunciar. Eu só gostaria de um esclarecimento por parte do doutor Juliotti. Se nesse procedimento houve algum documento que comprovasse eventual prejuízo à ambulância, por exemplo, que tentasse passar para o local e não tivesse conseguido chegar no hospital, ou se realmente não houve obstrução alguma que tivesse prejudicado qualquer pessoa. Então, se limitaram-se a juntar vídeos em que mostram as pessoas aglomeradas ali na via pública. Mas a polícia rodoviária atestou expressamente que não houve interrupção do trânsito. Embora eles se aglomeraram em torno da rodovia, o trânsito fluiu normalmente. Então, não houve, não há nenhum tipo de informação de qualquer tipo de prejuízo de qualquer área. E a questão criminal foi arquivada judicialmente. Perfeito. Mais alguém? Eu também. Pois não, doutor Sá. Sim, apenas consignar, parabenizar a digna promotora que promoveu o arquivamento, parabenizar também o doutor Pedro Juliotti pela excelência do voto, e consignando que a manifestação, a expressão do pensamento, inclusive através de protestos, é constitucional. Não podemos criminalizar. Seja qual for o protesto, o povo tem o direito de protestar. O povo tem o direito de se manifestar. Notadamente, nesses termos, sem atrapalhar o trânsito, ambulância, etc. Quando eu atuava na promotoria de Justiça e Patrimônio Público, era bastante recorrente protesto, por exemplo, de professores na Avenida Paulista. E havia, sim, representações. Era deixado uma faixa para ambulantes, como bem lembrado, para a ambulância, como bem lembrado pela doutora Tatiana, e pouco interessava qual era o protesto. Hoje, até o protesto, a marcha da maconha, nós temos aí também, em que as pessoas são favoráveis. Houve uma época em que a promotoria de Justiça, o Ministério Público, promovia a ação civil pública para impedir a marcha da maconha diante do conteúdo, do teor, do objeto dessa marcha. E isso foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal, com o excelente voto do ministro Celso de Mello. De lá para cá, a Constituição Federal é a mesma, nada muda, o protesto continua válido, desde que nos estritos limites da lei, sem atrapalhar o direito de outras pessoas. Assim como manifesto, e parabenizo mais uma vez o eminente colega, doutor Pedro Juliotti. Muito obrigado. Obrigado, doutor Saad. Eu acho, então, que nós podemos considerar aprovado o excelente voto do conselheiro, doutor Pedro Jesus Juliotti. Doutora Tatiana, tem mais algum item a ser discutido? Eu questionei ao Edson se, no período dessa reunião inicial, se mais alguém pediu para fazer alguma sustentação, ou assistência em algum caso, mas não houve. Então, só houve esse caso de destaque, os demais não houve qualquer outro pedido. Perfeito. Então, e a próxima reunião será no dia 28, né? Sim, a próxima reunião será no dia 28. Perfeito. Bom, então eu declaro encerrada essa reunião plenária, e desejo a todos uma ótima semana, um ótimo restante de semana, com muita saúde e paz. Obrigada igualmente. Obrigado igualmente. Um grande abraço a todos. Até logo, que logo. Até logo. Tchau, gente. Tchau. Um carnaval para todos. Só observando...